A agência Young Propaganda e Marketing, formada pelos alunos Gleison Soares, Fábio Roberto, Eliane Midori, André Guerra, Roger Chagas, Paulo Felipe e Rafael Fernandes, desenvolveu o projeto experimental de publicidade e propaganda para atender a empresa André Eventos. Esse projeto é dividido em etapas, desde a captação de um cliente em real, as pesquisas de mercado sobre esse cliente que passam pelos concorrentes, pelo consumidor. Para a renovação da imagem do cliente e fortalecimento da marca, a campanha foi dividida em dois momentos, cada um com um tema. O primeiro abordou o conceito de responsabilidade da empresa e, no segundo momento, foi desenvolvido um tema para sustentar a marca e direcionar por meio do posicionamento de credibilidade. André Eventos foi o autorista de organizar todos os eventos, de forma seguida. E a campanha foi baseada totalmente no universo disso. Então, mostra detalhes dos momentos que ocorrem problemas nos eventos. Nós escolhemos André Eventos por ser um cliente diferente, só que nós não esperávamos ter tanto trabalho em questão de não ser um cliente comum direcionado ao público final. Ele tem, basicamente, dois públicos. São os formandos, são um público específico. Então, isso foi muito trabalhoso, porém, agregou muito conhecimento junto para a Unoeste e junto para com a gente também. No caso da publicidade, você abrange desde atendimento, pesquisa, planejamento, marketing, criação e mídia. Então, todas as áreas têm que estar tecnicamente muito boas. E, talvez, a palavra que junte tudo seja a questão de coerência. O trabalho não pode ser uma coxa de retalhos, onde cada área não converse com a outra. Então, o trabalho tem que ser coerente, cada área ajudando a próxima e tendo essa questão, essa unidade, para que o trabalho seja bom, que convença e, principalmente, que é o objetivo, ajude o cliente a vender, a ter uma imagem institucional melhor. E, finalmente, a tão esperada aprovação foi alcançada. Os alunos agora serão chamados de publicitários. Orgulho para a família. Depois de tanto esforço, tanto trabalho deles, a sensação é muito grande. Eu fico muito feliz, contente. Eu, como mãe também, já vivi muita perda de sono, dias a dias. Então, é tudo uma benção de Deus que ele conseguiu, graças a Deus. Estou feliz. É uma coisa muito importante para a vida dele. Eu sei que, daqui para frente, ele tem um futuro extremamente sólido, em razão dessa formação. E é uma perspectiva ótima para ele e para toda a família. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti